Fernando, para agora bombar essa live aqui, a gente precisa falar de empresa boa, hein, cara? Vamos falar de Oi um pouquinho? É a hora última para falar de Oi, inclusive. O que eu queria falar de você é o seguinte, a gente tem percebido, a gente tem um espião carteira Z, que a gente identifica o movimento dos fundos ao longo do tempo, o que eles vão inserindo na carteira e por acaso agora, por exemplo, a carta saiu do fundo Leblon, hora de julho, né? Então eles adicionaram Oi na carteira, o fundo Logos que a gente acompanha há algum tempo já tinha posição e ampliou e a gente vê vocês também com posição na empresa. Você, inclusive, em dezembro, Fernando, você falou que Oi era uma baita oportunidade, exatamente isso que você falou, e falou que a chance dela quebrar era muito pequena, a chance de ser comprada era bem grande. E também, para já passar a pergunta para você, a gente vê alguns gestores dando, sabe aquele target, uma meta para ela? Já vi falando que ela poderia chegar em R$3,50 num futuro próximo, enfim, aquele tipo de análise que os gestores fazem. E eu queria saber se você tem, sei lá, algum tipo de target ou, de dezembro para cá, o que você acha dessa consolidação da empresa, como é que ela está, qual a sua visão nesse momento? Bom, acho que a primeira coisa é a gente contextualizar o negócio, né? A gente gosta de coisas que têm risco, porque eu acho que é onde você tem a maior quantidade de valor para ser destravado. A gente começou a olhar Oi, foi em setembro, agosto do ano passado. A gente começou a analisar o negócio, a gente começou a ver outras casas que tinham feito várias análises de Oi. Eu gosto muito de ver análises de outros gestores, bastante, converso com eles. E a gente começou a fazer a nossa análise e foi aquilo que eu te falei na carteira de dezembro, né? De dezembro para cá, o risco do negócio mudou bastante, porque, assim, o risco já tinha mudado muito em fevereiro, quando eles venderam a Unitel, que é aquela participação que eles tinham na operadora africana, que inventou no caixa, essa coisa toda. O risco ali já mudou bastante. E depois teve a aprovação da questão do marco regulatório e o risco do negócio, o risco do negócio foi caindo ao longo do tempo. E o mercado não estava precificando isso. Quando o mercado começou a precificar isso, que ela bateu R$1,00, R$1,10, assim, veio a crise de março e ela foi para R$0,60. A gente comprou um monte de Oi, a gente achou que isso era uma coisa temporária. Assim, eu posso discutir esse assunto com você na parte de modelo financeiro, que eu acho que é mais simples até, porque não tem muito o que fazer, mas na parte de estratégia, Oi é um caso bastante diferente, porque todas as operadoras, de fato, dependem da Oi. E ela tem um ativo tremendamente valioso. E o que acontece? Quando a empresa está em restituração, ela está em RJ, a gente, antes do Twitter, eu já sabia que a maioria dos analistas não tinha capacidade de olhar uma empresa desse jeito, porque você tem que entender de regulamentação, de lei, de processo, tem que falar com advogado. No nosso processo de análise de Oi, tanto o ano passado quanto esse ano, a gente falou com diversos advogados de RJ para entender exatamente quais eram os riscos legais que o negócio tinha, de ele ser obrigado a ser desmontado. E a gente percebeu que esse risco era muito baixo. Ela não sendo desmontada e todas as operadoras necessitando dos hubs que ela tinha, das conexões que ela tinha, era uma questão de tempo e de competência dos gestores para você achar uma solução para aquilo. Daí a gente foi conhecer os gestores da empresa, o Rodrigo Abreu, esses caras todos. E a gente ficou muito impressionado com a capacidade deles e a visão estratégica de para onde o negócio tinha que ir, baseado no modelo europeu e americano de como as empresas independentes de FFTH, de Fibra, deveriam se posicionar no mercado. Ou melhor, estrategicamente o business estava fechado para a gente, era só uma questão de como fazer e não do que fazer. Depois chegou a parte do valuation. A parte do valuation era quanto que as partes valiam separadamente, baseada em receita, EBITDA, eficiência, essa coisa toda, que daí qualquer cara faz. O que a gente percebeu é que as pessoas que entendiam muito de valuation não conseguiam avaliar o quanto valia aquilo. Por que não conseguiam avaliar? Porque elas não entendiam a parte estratégica do negócio. Então você, cara, fazer planilha de frutos de caixa, cara, assim, eu sinceramente acho muito fácil, eu acho que não é aí que está o problema. Toda análise de negócio que a gente faz, ela é 5% planilha e 95% estratégia. Porque planilha, eu posto qualquer número ali, eu consigo fazer conta de chegada, não tem muito problema esse negócio. E a gente percebeu que as pessoas que estavam comentando sobre Oi, principalmente no Twitter e alguns analistas que a gente conversava, não estavam de fato fazendo o trabalho. Qual era o trabalho? Era entender quais eram os riscos regulatórios, quais eram os riscos do negócio, qual era a dependência das teles, o que o governo estava pensando sobre aquilo. Esses caras não queriam fazer isso. Por isso a gente falou, meu, isso aqui é uma baita oportunidade, porque esse ativo tem muito valor e ninguém está vendo. Para falar a verdade, o cara que eu fiquei mais impressionado, que estava fazendo uma análise muito qualitativa de Oi e estava indo muito a fundo, foi um analista do Bradesco, o Fred, que é um cara de sell side, é um cara que ele sabia que ninguém ia querer Oi, ninguém ia querer olhar aquilo e ele resolveu pegar aquele negócio e olhar profundamente. E ele fez diversas análises muito importantes sobre Oi que ninguém queria saber. Então, cara, agora voltando ao cenário atual, né? O risco do negócio caiu, 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 o preço deveria ter subido. O que aconteceu com a crise? O risco caiu e o preço caiu também. Por isso, não me espanta que vários fundos diferentes da gente tenham colocado o Oi na carteira. A Leblon eu conheço muito bem, eu sou muito amigo do Marcelo Mesquita, ele estudou em Harvard comigo, ele é bastante amigo meu. E eu sei muito bem que o Marcelo é um cara fenomenal, é um cara fantástico. Mas assim, quando eu conversei com ele sobre Oi o ano passado, ele não queria nem olhar. Ele não queria nem olhar. Ele falou, isso aqui pra mim, cara, é um cara que tem natura na carteira. Ele não é muito... A Leblon é uma ótima casa, mas não é muito o nosso perfil. E agora, eu acho que faz todo sentido que vários... Eu não sei se agora... Bom, agora caiu de novo a 1,50, né? Mas assim, a partir de abril, assim, que ficou muito claro que o risco tinha caído e o preço tinha caído muito, pra mim era meio óbvio que muitos fundos deveriam colocar o Oi na carteira. E foi mais ou menos o que aconteceu. Vários fundos começaram a colocar o Oi na carteira. A questão é que... Não, não é nem a questão, né? O ponto é que você mesmo assumindo menos risco, eles talvez não, eles tiveram upside até igual o meu, né? Que eu comecei a comprar lá atrás a 0,70, foi pra 1,40, a gente vendeu uma parte, recontrou a 0,70 e quem tá entrando agora, quem entrou faz dois meses, comprou também a 0,70, 0,60, com um risco muito menor do que eu comprei. Eu acho sensacional, eu acho que, sinceramente, abaixo de 1,50, 1,40, é uma baita oportunidade ainda, porque ela vale muito mais que isso, ela vale o dobro. Na nossa visão, você perguntou quanto que eu acho que ela vale. Eu acho que, assim, numa situação confortável, com uma margem de segurança ok, tem você que ficar fazendo muitas extrapolações de quanto pode valer aquilo, se crescer 10% ao ano, com um custo de capital de 2, sabe? Essas coisas meio malucas, de longo prazo. Eu acho que, assim, ela fácil, fácil, vale mais que R$3,00, sem pensar muito. Tem a 1,50, que é o que ela fechou mais ou menos hoje, se não me engano, e tem 100% de upside. É por aí. Tchau. 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 Tchau.